É um beijinho para cada um de vocês, olha. Pô, tu vai para o caralho, não vais passar. Tens de fazer o riso do Henrique. Espera, o Sr. Krebs Henrique. What the fuck, dê-me. Bug-Mack está. Ah, caralho. É, p***, essa supernata está lá, p***, até. Oh, caralho. Açaí eu daqui. Só para mim no topar, é, está para mim no topar.